Para a Palmas continuar crescendo, ela precisa da sua participação. Porque onde tem arrecadação do IPTU, tem você contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Onde tem IPTU, tem mais cuidado social. Onde tem IPTU, tem mais saúde. Onde tem IPTU, tem mais mobilidade urbana. Onde tem IPTU, tem melhorias constantes. Acesse o site da Prefeitura e pague seu IPTU em dia. A parcela única tem 10% de desconto. E se você estiver em dia com as contas do município, tem mais desconto. Onde tem IPTU, tem você, tem a Prefeitura e tem qualidade de vida. Prefeitura de Palmas.